O que é a Defensa? O Hero? Sim. Eu tenho que levar ele para o carro. Eu vou dar uma coisa para ele. Ok. Tensas, tensas! Alam, alam, tem muita gente que... ...não... ...não é o 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 o. Ele vai embora. Para que você vai embora? Eu vou ir para o meu filho. O que você vai? Bairro! Eu vou dar uma coisa para você. Ai! Ai! Chega, tem cara! Ei, pai! Lançado! Ei, você! Ei! Ei! Não, porra. Temos que bater, vamos fazer isso. Ei! Ei! Ai! Ei! Ei! Oi! Vou co, 小Slife! Eu, vai lá por não. Isso aqui, quatro horas pân MBA, você vai ser bem. Idão devagar com o barulho! São som disso aí somos dinâmicos? Você devem ac improvementar com meus ofic pontos. Então, sabe como eu tornado e bata波 Corpus. Sim, verdade. ipher pare. Não cara a todos. Ah, passe eu vou para o barulho. Coucou com o었 pronunciado, Luca Camos! Per yes! Eu estou! Quero não... Tipo pilhanco! Opaio! Acho que opa! O que é meu filho? 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 O que é o robador? Eu preciso pegar o robador? Peraí, peraí. Por que você pode ir para você? Eu estou muito, eu tenho muito tempo. Eu sei que você está com medo. Você está com medo? Não dá muito risco. Ou é só isso mesmo. Se você precisa ver, você quer ver. Tu não é só isso. Como você quer um gol, não vai perder. Se você quer ganhar um jogo, porque você quer ganhar para uma jogo mesmo depois do overtime, a match será decidido com os gols da penalti